Clube das Comadres Episódio de hoje O Clube das Confissões Liga pra Samu Liga pra Samu Ela quis dançar com três Deu hemorragia no cu Eita Taz é feliz né Roberta Menina Gostasse do look Eita Roberta Hoje tem uma noite de gala É mesmo Roberta Definitivamente Definitivamente Dessa vez Estamos no nosso último encontro Sabe uma coisa que me deixou triste Menina a mulher ali A dona daqui do que a gente alugou Menina já veio dizer É a última vez de vocês aí Mas é porque essa mulher é assim É despeita É despeita E se eu me arretar Daqui a alguns meses Eu alugo esse cara aí de novo É Mas sabe por que é despeita Vamos assinar né A última assinatura Ai meu Deus Mas assina aqui não Assina aqui onde já tá arriscado Já não basta ela que gastou A agenda quase todinha Pronto Assine A última assinatura A última assinatura Com bastante emoção Não sem munganga né Me dê Me dê Tá bom Cheio de palhaçada Cheio de pantinha essa mulher Olha aqui ó Carlos Milete Tu ama Carlos Milete né Tu adora né Agora me dá isso aqui Segura sua bolsa Esse aqui é o telefone de quem? É meu Bota na tua bolsa Por que ela tá na bolsa dela? Eu devolvo minha luta Vamos explicar Eu gostaria de dizer pra vocês Que eu amei estar com vocês Nessa temporada E vai chorar Mas eu queria Que de uma vez por todas A gente fosse sincera de verdade Uma com a outra Mas eu sempre fui sincera meu amor Mas ela não foi Meu amor eu sou puta meu amor A gente sabe A gente sabe que você é problema Mas por falta de sinceridade não Você também não é sincera não Tá bom gente Vamos ser sincera É pra ser sincera Olha Eu amei estar com vocês Foi maravilhoso Essas dez semanas Que a gente passou juntos Foi maravilhoso Mas eu tenho uma coisa Pra confessar pra vocês Eu vou confessar Porque assim Eu tenho vocês como se fossem Minhas irmãs Você minha irmã Você minha avó A sua cara Eu não posso dizer que você é minha irmã É tá certo Tá certo Minha missa Olha eu vou ser muito sincera com vocês Deixa eu devolver logo Seu telefone aqui Sim me devolva Gente veja só Eu sou puta Tá certo Eu sou puta Mas eu sou uma puta Não me revelação é que eu sou uma puta Eu não sou uma puta bem sucedida É não Quando falei acabou Hashtag não sou bem sucedida Por que rapaz? Não consigo ganhar dinheiro direito Mas Roberta tu tão bonita Tu não acha? Sem churras Roberta Tu é a cara de Betisuca Roberta É uma que faz uns negócios É puta também Falei falei não soube sucedida Não ganha dinheiro Não tenho velho que banca Não tenho nada Entendeu? Eu não tenho nada E o pior ainda Sabe o que é dessa história? É que eu pego meus eletrodomésticos de casa Pra vender Pra poder manter a minha casa Pronto Meu Deus Gente eu quis passar a impressão Assim de uma puta que ganhava dinheiro Mas eu não tenho Gente eu não tenho dinheiro Eu não tenho onde cair morto E esse negócio de acabar a websérie É porque eu não tenho mais dinheiro Pra pagar o aluguel Pronto Tá certo Fui sincero Fui sincera Fui sincera Fui sincera Mas você 32 anos Isso é a sinceridade Na verdade Isso é uma coisa assim Que é um particular meu Entendeu? Que eu prefiro que seja assim E é É verdade Deixa os 32 Agora eu também tenho uma coisa Pra dizer pra vocês Tem pra dizer Pra dizer pra você Eu vou dizer pra vocês Antes que É melhor eu falar Do que vocês descobrirem Verdade E ficar chateada comigo O que foi? Sabe aquelas coisinhas Que sumir aqui do clube? O jarro O netbook O note O notebook Aqueles perfumes que eu vendi pra vocês Sim Os vasos Os vasos O celular O celular Olha tudo Sou eu que pego Meu Deus do céu Foi tudo Menina Mas eu não sou ladra não É não Eu espero que você me diga Você é muita atriz Viu? A gente colocou câmera A réunil de hoje Era pra pegar você A gente tinha descoberto já Mas só que eu também me comovi Eu me comovi muito com você É que eu sou Eu sou o cléptomaníaco Eu gostei tanto de você Mas não chore não Já não é bonita rindo Chorando Ela é cléptomaníaco E pior que eu choro valendo Tem lágrima mesmo Caindo até a maquiagem Ela chora porque vai acabar Ela chora Chora não Ela tá pensando lá E eu tô chorando É muita emoção Mas não fica assim não Olha a gente lhe perdoa Agora devolva os Eu vou devolver Quer dizer os que sobraram Os que sobraram O banho tá guardado Tá guardado E o melhor ainda Tem isso que eu vendi na feira do troca Eu sei Sabe qual é o melhor ainda? Porque aqueles perfumes que eu tô devendo Eu vou precisar pagar Entendeu? Presente né? Presente Mas se a polícia bater na minha porta Eu digo que tá com você Você vai como intrujona Olha Ah não Intrujona é do meu tempo Você é receptadora Receptadora Olha por favor Devolva os produtos Vem pra gente poder Não ter bronca E a gente estabeleceu Assim um relacionamento De confiança Foi tão bom Não foi nossa convivência Menina só convivência Esses dez episódios Foi cansativo Que só o caralho Mas foi maravilhoso É Agora tu meu amor E hoje mesmo Foi mais cansativo ainda Porque teve que regravar Os que não prestou E teve que regravar Os que não prestou E você meu amor Meu amor Mas a sua falta de sorte Isso é verdade Não é Me conta Não é não Minha fé é sortuda Olha Você deu licença Só um minuto Fique Affé Maria Peidei O seu cu tem asma No nome de Jesus Acabar esse episódio Com a polpanheira Minha filha Além de ladrão A senhora é puta Eu sou A pessoa Mais sortuda Que vocês conhecem Na vida de vocês É o que menina É o que Essa raparinha dizendo Que não tem sorte É o que menina Tá porra Minha filha Para a gravação aí Dá uma pauzinha aí Deus Não é direto Não é o episódio final Vai ficar preto e branco O pessoal vai ver essa palha Foi a emoção Foi a emoção Pelo amor de Deus Tome duas colherzinhas de pincel Para melhorar É mulher Toma um frasco de detergente Alguma coisa assim Minha gente Que culpodes Vamos voltar Sim voltando Voltando o assunto Entra na pauta Que a senhora é a mais sortuda Do mundo Minha gente Eu sou a mais sortuda Que vocês conhecem E é minha filha Eu tenho dinheiro Eu tenho ilha Eu tenho apartamento Eu tenho helicóptero Eu tenho carro Sabe por que Eu sempre saio daqui Agoniada Para ir para casa Correndo Por que Para poder rever Meus 18 cachorros Beijar meus empregados Tudo Minha mansão Menina Agora uma mulher dessa Cheia de dinheiro A gente tem que pagar Um aluguel aqui De 600 reais 200 De nada uma Sabe por que é Eu tenho tudo isso Se eu quiser agora Fazer uma telefonena E dizer assim Eu quero ir para Ibiza Agora Aí tu vai Eu vou Eu vou porque vem me buscar Aqui na porta O meu funcionou Onde você quiser no mundo Guayaquil A muralha da China Guayaquil é onde mesmo Não sei Eu nem sei não Acho que é na casa Da puta que pariu Mas se eu quiser É na Índia É na Índia A senhora Ela com tanto dinheiro E tu não tem dinheiro Nem preocupou o Gilete Fazer a barba dele Tá aqui cheio de chuchu Olha Mas Eu não tenho O que eu tenho Que ver com vocês O que? O que? Atenção Tá vendo É por isso que eu digo Esse clube serviu Para realmente A gente Abrir nossos corações Não se preocupe não Que eu vou comprar O seu Prestobar Você vai me saber O seu Prestobar O seu Prestobar O Prestobar O Prestobar O seu Prestobar O seu Prestobar O seu Prestobar Vai ficar com o Tabaco De tanto trabalhar Vai ser você Ah Então arrasse Arrasse E pra você Arrasse Eu vou comprar Uma empreiteira Pra consertar Essa sua cara Arrorosa Não se preocupe Eu vou dar um bagulho No mínimo Uma DC Gonçalves Não se preocupe Olha gente Foi maravilhoso Foi maravilhoso Entendeu Hoje vai anoitecer Quer dizer já anoitecer Deixa eu ver Tá vendo Vai anoitecer Então hoje Eu não vou precisar Ir trabalhar Porque eu saia daqui Realmente pra ralar Pra ver se eu ganhava um dinheirinho Mas hoje Como eu tenho Minha amiga fina Hoje eu acho Que a gente tem que Juntar pra comemorar Não Sabe onde é Que a gente vai agora? Pra onde? Vamos fechar isso aqui Vamos sair daqui Vamos mandar A vizinha se lascar E vamos todo mundo Agora de jatinho Eita Que a gente vai estourar Uma champanhe No Cristo Redentor Eita arrasou Agora peraí Antes da gente sair Ela tá dizendo Que vai com o papai Eu vou fazer aqui Faça aqui também O survap Tá cheio de cabelo Entendeu Vamos embora Amigas, amigas Amigas Comadres Partiu Rio Partiu Rio Partiu Rio Partiu Rio doce É meu adoro Deixa aqui hoje Quem fez isso Eu sou eu Tá cheio? Música Moi Ai meu sonido Vem Tô Eu Tô 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 Legenda Adriana Zanotto